Bom dia, pessoal! Domingão! Domingão aqui em Paratiba e Paulista, Recife e Pernambuco. Eu tô mostrando hoje aqui, movimentação tá grande, viu? Hoje é eleição, a feira aqui está bombando, viu? Aqui na Praça da Liberdade, onde fica aqui na Avenida Lindofo Colo. Olha aqui, pessoal, eu quero mostrar pra você a revolta do mundo, a revolta que todo mundo tá revoltado. Dinheiro público no chão, olha. Isso aqui tudinho, esses papéis tudinho aqui, pode ver, olha aí. Quanto papel espalhado, isso não poderia acontecer não, pessoal. Por que as pessoas não colocam no lixeiro, na rua? Por que fica sujando a rua, pessoal? Vocês acham certo isso? Comenta aí embaixo, faça seu comentário de tanto lixo, depois desse negócio de candidato aí, pessoal jogando papel no chão. O que vocês acham aí? Faça seu comentário aí, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber a notificação. Hoje é dia de eleição, apareceu até Ramos aqui de Jardim Paulista. Mandei um alô pra ele. Eu tenho fé em Deus também que ele vai ganhar como prefeito. Tenho fé em Deus. O que você acha desse papel aqui, pessoal? Faça seu comentário. É muito papel de santinho, viu? Isso aqui é tipo um currículo. Paratiba está assim, ó, movimentado. Vou pegar uma câmera que eu vou lá em Maraguá, Pinho. Aí fica assim, ó, as frentes da loja tudo sujo, cheio de papel, de santinho de vereador, de candidato. É um absurdo isso, viu? Dinheiro público jogado no lixo. Bom, eu sou a Cátia Brasil. Mais um vídeo para o meu canal. Deixe seu like aí, pessoal. Inscreva no meu canal, viu? Assista o vídeo até o final. Vai, vai, até o próximo vídeo. E até a próxima eleição, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.